Boa noite, Mojibaçu! Como o Zé não chegou ainda, os caras estão atrasados Eles mandaram os amigos deles pra tocar aqui com vocês Isso aqui é uma banda de Itapira, chama Trama Até já! Tchau! 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 Boa noite, Mojibaçu! Obrigado! Essa é a banda de Trama, gente de Itapira Vamos esquentar vocês enquanto o Zé não chega